Com patrocínio e sendo recepcionado nessa linda cozinha da FINGER, começa o quadro mais gostoso desse programa. FINGER Móveis Planejados, agora na sua casa. E olha, Bruno Gama, você sabe que eu peguei uma ponte aérea super rápido, saí lá de Belo Horizonte só pra vir aqui. Pegou um jato, pegou um jato. Você sabe que por eu estar falando de Minas, Minas Trend, sua receita deve ter um toque mineiro. Eu me inspirei com o mineirão, né? Então, e aí? Mineirinho bom, eu preparei um brodo, um tortellin brodo que nada mais é do que uma canjinha com a massinha italiana dentro, né? Oh, que maravilha. Nosso convidado, Breno, ele é bem que poderia ser mineiro, porque ele tem uns causos bem interessantes, mas na verdade, o doutor Gustavo é bastante alagoano pro nosso orgulho, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gustavo. Obrigado, obrigado. Posso chamar você de doutor Greg também? Pode, fica à vontade. O nosso telespectador ainda não sabe, mas o Gustavo criou uma página no Facebook pra contar os causos dele. Você atende, eu tô adiantando a história aí, mas você atende a quanto tempo? Porque você é super jovem o público, tá vendo? Você é formado em Medicina a quanto tempo? Eu formei em 2010 pela UFAO, né? E tô atuando como médico há dois anos e oito meses, mais ou menos. Dois anos e nove meses. Mas parece que essas histórias começaram em São Paulo, você atuou há algum tempo lá também? Isso, assim, que eu moro em São Paulo e acabei lá com esse impacto, né? Que a gente sofre quando começa a nossa vida profissional. Comecei a reunir uma forma de diário, mais um diário secreto mesmo, que eu não contava a ninguém, não mostrava a ninguém. Comecei a guardar esses casos e depois senti a necessidade, quando de volta a Mancello já, de soltar na internet e compartilhar com as pessoas. E aí nasceu o diário de um pantomista. Isso, nasceu o diário de um pantomista, incentivado por amigos, né? A começar a colocar esses casos na internet. E de uma maneira muito despretensiosa, gente, as coisas começaram a acontecer, né? No dia do médico do ano passado, dia 18 de outubro, eu escrevi um texto, bem cansado do plantão, né? Dos dados que a gente enfrenta. E aí soltei um desabafo na internet, onde foi que o Brasil inteiro teve acesso a esse texto através da página, sendo compartilhado milhares de vezes. E o texto alcançou mais de 21 mil curtidas. Nossa, mano, é muita curtida. Ah, queria que o nosso programa aí bombasse também. Hoje aí, fãs do Dr. Greg. Clique lá na nossa fanpage, que aliás tem promoções especialistas, e a gente está fazendo também um banho de loja. É uma promoção sensacional. Mas olha, hoje a internet transforma as pessoas em celebridades a noite do dia, né? Hoje já tem quantas pessoas curtindo essa página aí do diário de um pantomista? Olha, hoje à tarde eu dei uma olhada e estava em 50 mil, 800 e lá vai fumaça, seguidores. E quando você fez o Gustavo, você tinha a pretensão, sei lá, de mil pessoas? Então, eu sempre falo isso, né? Que eu achava que sucesso se fazia com mil pessoas. Eu achava que você ser conhecido por mil pessoas, e mil pessoas lerem as suas histórias e compartilharem e curtirem aquilo, eu achava que isso era fazer sucesso. Eu não esperava que chegasse a 50 mil pessoas. Eu achava que não ia chegar até isso. Mas, de alguma maneira, eu achava, é... Porque, assim, toda grande obra, digamos, ela nasce de uma grande necessidade que você tem, né? Você precisa se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu intuito com isso? E o meu intuito era sensibilizar as pessoas, apresentando o universo do médico pantomista em todas as suas esferas, sabe? Mas, de uma forma engraçada, de uma forma dramática, de uma forma... É, justamente isso que eu ia te perguntar. As pessoas se impactaram mais pelo drama, pelo humor, pelo misto disso? Ao longo da construção do personagem, né? Porque o cria do Dr. Craig não sabia exatamente como ele ia ser, sabe? Então, eu achava que ele tinha que ser só engraçado, ou só sarcástico. Não. E aí eu fui moldando, ele é um personagem absolutamente humano. E ele ganhou vida própria. Exatamente. E aí ele começou a relatar de uma forma engraçada, depois ele passou pela revolta, entendeu? E está numa emergência superlotada, recebendo toda essa revolta da população, né? Porque o nosso governo não dá infraestrutura para que a gente trabalhe com a saúde e qualidade. Você atua aqui em Alagoas, não é? Isso. Trabalho no interior do estado. O interior. Nessas culpas, né? Eu trabalho no programa de saúde da família agora, e no botão em alguma agência também. Está essa onda agora dos médicos estrangeiros, eu acho que eles já conhecem o Dr. Greg por lá. É, o Dr. Greg não é muito a favor da entrada dele sem a revalidação do diploma. Como é que você entende essa celeumatória? É, o motivo real, eu acho que existem várias teorias, né? A gente saber realmente o porquê disso, eu acho que é uma medida, acima de tudo, eleitoreira, sabe? Eu acho que o governo tenta se recuperar a sua popularidade mexendo numa brecha muito grande na sociedade brasileira, que é a falta de saúde, entendeu? Então, assim, eu vou trazer médicos, mas a população não sabe que um médico por si só não vai resolver o problema. Sem infraestrutura ele não vai. Porque a gente precisa de medicamentos, a gente precisa de leitos, a gente precisa de especialistas também, né? Você é fã de culinária também, Gustavo? Olha, eu gosto de comer. Comer de tudo. Então vamos provar aqui, vamos dar a nota para o Breno Gama. Enquanto isso eu vou apresentar, pode provar, vem para você dar a sua nota. Tudo isso, todo esse sucesso, empolgou a internet e tudo, mas virou também, foi para o lado, para o impresso, né? Porque a internet é meio que um mundo virtual, e hoje em dia parece que o poder do impresso ainda é muito impactante, mesmo nessa sociedade nossa da internet. As pessoas tendem a diversificar muito, e eu senti a necessidade de que isso não fosse embora, que isso ficasse imortalizado, afinal de contas era um grande sonho que eu estava realizando. Então eu procurei a Editora Viva, né? Com a Sheila Maluf, ela me recebeu super bem, leu meu projeto, se interessou, e a gente decidiu publicar. Deixa eu mostrar aqui para a nossa câmera, para que câmera eu mostro o tom. Olha, pronto, que maravilha. Mais um sonho realizado do Dr. Gustavo. Diário de um plantonista. Causos e acasos do Dr. Greg. Breno, essa comidinha mineira aqui, inspirada, me lembra os causos do Dr. Gustavo também, o personagem dele do Dr. Greg. Tem o... Como é o nome da cidade fictícia? Deus nos acuda. Lá em Deus nos acuda. Que bem poderia ser aqui no nosso interior, como também lá no interior de Minas, onde estamos fazendo esse programa especial. Conta alguns causos aqui dentro para a gente. Eu sei que o pessoal tem que comprar o livro. Por exemplo, o seu João se torna a Dona Maria. Tem várias histórias aqui. Por exemplo, existem várias... Várias pessoas gostam de dizer que tem febre interna. Ah, eu tenho febre interna. Febre interna não existe. Seus ovos não ficam febristas por dentro. Tem a Dona Creuza, que tomou a Bezeta Silva. A Dona Francisca, que aguarda realizar a sua bactéria de exames, por exemplo. O seu Beninito, que tem uma dona as pai nos quartos. A Grilhanda, com a coceira na estrelinha. A Quitéria, que faz uma confusão para ser atendida primeiro, porque ela tem tirá-oide. Então, pelo escândalo que ela fazia, ela parecia que era a única pessoa na face da terra que tinha. E por aí vai, sabe? Tem o Fabiano, que tem uma dor no estombro. Seu Reginaldo preocupado com desempenho sexual de 78 anos, porque arrumou uma namorada de 25. Olha, Bento. Gustavo, foi um prazer ter você aqui. Pena que passa tão rápido. Mas o pessoal vai comprar o livro e vai conhecer todos os causos do Dr. Greg, do Diário do Platão. E se você pode entrar aí, o endereço no Facebook da fanpage dele, que bomba! Eu volto pra Minas, viu? Depois do intervalo comercial, eu mostro mais desfiles pra vocês. aí um minutinho. Se eu fosse você, eu não saia daí por nada.